E aí pessoal, beleza? França Zé de mais uma vez. Pessoal, eu estou aqui para dar uma dica bacana para vocês. A gente estava nesse ambiente todo revestido aqui, inclusive nesse canto aqui, a gente já colocou o salvar quina, já mostrei ele para vocês em outro vídeo, que é uma cantoneira de papelão para proteger as quinas em 45 graus que já estão feitas, para chegar até no final da obra sem nenhum risco de trincar, de quebrar esses cantinhos. Agora pessoal, eu vou mostrar para vocês um produto, que é esse aqui. Esse aqui pessoal, é o salva bancada. O salva bancada é um filme de 60 centímetros para proteger todas as pedras de mármore e granito, mármore glass, tudo que você tiver na sua casa aí, já está no acabamento. Você tem louça sanitária, igual esse aqui, louça sanitária, bancada, pia, tudo mais. E não quer que caia respingo de tinta, não quer manchar com nada. Esse produto aqui pessoal, é muito bom. Vou mostrar para vocês aqui, como que é fácil aplicar ele. Ele é um filme, ele é até imediatamente a pedra. Já fiz o buraco da torneira aqui. Já fiz o buraco da torneira aqui. Já fiz o buraco da torneira aqui. Agora galera, vamos proteger o vaso sanitário. Vamos lá. 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 Vamos lá.